Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece, me chamo Nabila Kenneth, sou bacharel em administração, especialista em recursos humanos e atuo na área de consultoria acadêmica e prestação de serviços acadêmicos há mais de seis anos. Como vocês viram aí na descrição, agora será para o curso de bacharelado em serviço social, que estarão realizando aí o primeiro estágio em serviço social. Eu demorei muito para falar sobre esse curso, já prometi várias vezes que iria falar sobre os estágios, que eu só gravei alguns vídeos aqui para o canal e dessa vez já tenho trazendo aqui todo o aparato que vocês precisam para começar o estágio de vocês, porque eu sei que tem muita gente ainda procurando as instituições para realizar. Nabila é o que procuro? Nabila é o polo que indica? Bom, todas essas dúvidas serão sanadas agora neste vídeo, então já peço para vocês, por gentileza, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem, deixem suas dúvidas para que a gente possa estar sanando aí através de outros vídeos também, e também para gerar engajamento, para que chegue a outras pessoas que precisam desse conteúdo. Compartilhe esse vídeo com seus colegas da faculdade, com pessoas que precisam, e é isso, bora para o vídeo. Eu já estou aqui no ambiente, como vocês viram aí, um ambiente no qual muitos dos ambientes não estarão assim. Esse ambiente aqui está aparecendo outras opções que vocês podem observar, que estão aqui embaixo, porque ele já foi vinculado a uma instituição de estágio. Então, aqui, o que vai aparecer para você que não vinculou, que não procurou instituição ainda, é só a carta de apresentação. Então, como deve ser feito? Alguns casos, o polo pode, sim, fazer a indicação dos alunos para alguma instituição de estágio, mas, na maioria das vezes, e o que é mais comum para esse curso, é que o aluno busque. Você pode realizar estágios em instituições que tenha um supervisor de campo, sendo um assistente social, devidamente licenciado, e que atue nessa área. Pode ser na área da saúde, pode ser, sim, na assistência social, que tenha o acesso pelo CRAS, CRES, tenha também o posto de cadastro único, que é o antigo Bolsa Família, tenha casas de passagem, outras instituições vinculadas à assistência social, até na própria prefeitura mesmo. Então, você vai imprimir essa carta de apresentação. Eu só não vou gerar, porque tem os dados da pessoa, né? Então, você vai imprimir, vai pedir o tutor de sala, ou se você for 100% online, para o polo assinar, e você vai levar nessa instituição de estágio que você gostaria de realizar. Após isso, e lembrando também que o polo tem que entregar para vocês uma ficha de associação para recolher os dados, dessa instituição, para que você possa retornar no polo, após entregar a carta de apresentação na instituição de estágio, você leve para o polo os dados dessa instituição, com o nome da Supervisora de Campo, que tenha lá o seu CRES, o seu registro, o endereço da instituição, CNPJ, o nome, no caso, da instituição, e aí, alguns dias depois, eu acho que dois a três dias, vai estar vinculado no sistema, você, vinculada à instituição de estágio. Então, só depois disso, é que você vai poder realizar o estágio. Então, assim, antes disso ainda, vai liberar depois de carta de apresentação, isso que está aqui, documento de estágio, que é onde você envia a ficha de acompanhamento, a ficha de avaliação de estágio, e agora houve alguma atualização, uma nova atualização em 2023, que o aluno também vai poder enviar os documentos de convênio, que antes não era permitido. Para vocês que são novos agora em serviço social, que estão atuando no primeiro estágio, vão atuar no primeiro estágio, antes não era permitido enviar termo de compromisso e cadastro da empresa, que são documentos de convênio. Era só o polo que enviava, e nesse semestre já é permitido. E aqui embaixo, o cadastro de estágio. Nesse cadastro de estágio, eu vou clicar aqui para mostrar para vocês, e aqui vai aparecer, editar estágio, depois de dois ou três dias que o polo vincular vocês. Então, você levou os dados para o polo, e você viu que não tem nenhuma informação depois de dois ou três dias, entre em contato com o polo para saber, porque aí você já vai ter uma noção de que o polo não te vinculou. Se passou dois ou três dias que você enviou os dados, eles falaram que iria cadastrar, e você olhou no seu ambiente e está só com carta de apresentação, é porque eles não te vincularam. Quando aparecer dessa forma, que tem aquelas opções abaixo, e que aqui você vai poder editar o seu estágio, aí sim, você poderá realizar o preenchimento para a liberação de documentação, e que de fato você está conveniado já para a realização do estágio. Se você clicar aqui em editar estágio, eu vou poder, vou só descer aqui para vocês, né, eu vou poder colocar a data de início de estágio e a data final do estágio, podendo ser matutino e despertino, tem um período noturno também, mas aí você vai colocar se são quatro horas por dia, se são seis horas, se for quatro horas, você pode colocar se for de manhã ou tarde, por exemplo, de oito às doze, se for seis horas por dia, um exemplo, oito às doze, duas às quatro, na Bila, mas eu posso cadastrar uma carga horária no sistema e fazer diferente? Tudo vai depender de como você conversou com a instituição, que você vai realizar o estágio. É um acordo que vai fazer entre vocês, então não tem problema se você colocar aqui a carga horária de uma forma e você fizer de outra forma, isso aí é uma coisa entre você entre você e a instituição. Feito isso, cadastrou tudo bonitinho, que são 150 horas a carga total, você vai salvar e aí vai ficar com o nome aguardando, onde está esse nome aqui, editar estágio. Depois de dois dias, há três dias, vai liberar os documentos de convênio, esses documentos de convênio é o que te dá a aptidão para iniciar o estágio. Vai aparecer carta de aceite, termo de compromisso e cadastro da empresa. Vocês irão imprimir três vias desses documentos, ficar com uma via, devidamente é assinado por você, supervisor de campo, as assinaturas que forem solicitadas nesses documentos, entregar outra via para o polo e entregar outra via para a instituição de estágio. É uma garantia, onde vai ter a pólice, o seguro, tudo bonitinho para os três. Após isso, você já pode realizar o seu estágio e agora se preocupar com a parte da documentação e com o seu relatório. Então, vamos lá. Vou retornar aqui na disciplina de estágio e vou mostrar para vocês a documentação, tá? Modelo de documentos pedagógicos e aqui o modelo de estágio. Vou baixar também o manual. Espera aí, acho que fiz download errado. Vou abrir aqui para vocês verem. aqui o plano de estágio com a documentação necessária. Nessa orientação aqui, tem que conter o nome do estagiário, matrícula e o semestre. Aí vocês irão colocar o nome da instituição, campo, simplesmente preencher. Não pode ser manuscrito. Esse, diferente dos outros que eu explico aqui, tem que ser digitado, tá? Ficar uma coisa mais organizada, porque pelo tempo que eu já acompanho os trabalhos aqui da Unopai, Anguera, Uniderp, os cursos mais criteriosos de bacharelado, sim, tem os da área da saúde, mas em comparação, serviço social é bem, bem, bem criterioso. Sabe? Qualquer detalhe ali já é uma coisa, é uma coisa complicada. Aí aqui, a gente vai colocar o nome do supervisor de campo, que seria o assistente social que te acompanha no estágio, o nome do supervisor acadêmico com o CRES, no caso, o seu tutor de sala, com o CRES. O período de realização do estágio, você tem que colocar de acordo com o que você preencheu naquela tabela, que a gente falou agorinha, que nós falamos, que foi a data de início e a data final, com a carga horária. Aí vocês vão colocar aqui o dia e horário de estágio. A justificativa, os objetivos institucionais. Então, vocês vão citar um pouquinho sobre a atuação do assistente social e do serviço ofertado nessa instituição. É CRES, então você vai trabalhar ali com a questão de proteção. Ali é para que os direitos não cheguem a ser violados, que já seria a função do CRES. No CRES, já trabalha com usuários que tiveram seus direitos violados. E o CRES é a proteção. Trabalha mais ali com a parte de proteção. Depois, você vai colocar o objetivo geral. Deverão ser definidos a partir do plano de ação do supervisor de campo, assistente social, a ser elaborado juntamente com o supervisor acadêmico. Isso daqui vai ser resolvido, então, em sala de aula. Geralmente, o tutor de sala ou o polo já te passa a orientação do que deve ser colocado, porque aqui deveria ser como se fosse uma relação, uma opinião do supervisor de campo e o supervisor acadêmico que seria o tutor de sala. Os objetivos pedagógicos já seguem a linha do objetivo geral, que basicamente seria aqui explicar, orientar sobre os processos da instituição, a realização das atividades, enfim, sobre isso, sobre a atividade do exercício em campo. Aqui nessa parte 4, dinâmica processual da supervisão, sistematização, planejamento de dias e horários, se será individual, grupal, então, essa informação aqui, o supervisor de campo, vocês podem perguntar para eles, para ele, no caso, para poder descrever como seria esse encontro, que tem que sim haver encontros da orientação do supervisor de campo, supervisor acadêmico, por isso que eu falo que é diferente dos outros estágios de licenciatura, ele acaba sendo um pouquinho mais direto, é uma coisa ali que tem que realmente haver um acompanhamento diferente dos outros de licenciatura, não estou falando que um é mais importante que o outro, mas existem mais flexibilidades para os estágios de licenciatura do que os estágios em serviço social, por exemplo. A supervisão acadêmica também vai falar sobre a dinâmica dos encontros, dias e horários, é só colocar dias e horários dos encontros, pronto, se for individual, se for em grupo com toda turma, se for 100% online, também pode, se existir mais alunos pode ter essa reunião e a forma de avaliação também, como foi definida, depois assinar aqui e colocar a data, supervisor de campo, supervisor acadêmico, pronto, e é necessário o carimbo, tá gente, então tendo algum erro que eu já presenciei muitas situações como essa, tem que ver se o carimbo está tudo certo, ter certeza de tudo porque a documentação pode voltar. Aqui na ficha de supervisão acadêmica, o aluno vai ter que citar o dia, no caso o dia e o mês e o horário que foi realizado e o assunto tratado nesse dia, aí da mesma forma com carimbo, assinatura, tá, aqui supervisão de campo, a supervisão de campo vai colocar também os assuntos a serem tratados na instituição de estágio porque o outro, por exemplo, seriam as reuniões que você teria com o seu supervisor acadêmico, que seria o tutor de sala e esse abaixo é o supervisor de campo que seria aquele que te supervisionaria durante o estágio, né, dentro da instituição que você estaria realizando o estágio. Em seguida, tem a ficha de acompanhamento de estágio. Nessa ficha de acompanhamento vai colocar o nome da instituição, o nome do, no caso, o seu nome, do estagiário, o semestre que você se encontra, a disciplina, que seria o estágio curricular obrigatório 1, o professor supervisor acadêmico, o número do CRESE e a região, supervisor de campo também, CRESE e região, e o mês. Então, se eu iniciei agora no mês de março, eu vou colocar essa ficha para março. Nábula, mas eu nem finalizei a ficha e já comecei a abrir? Sim, você não pode dar sequência a essa ficha com, por exemplo, aqui está, se eu descrever mês de março, eu não posso colocar a data de abril. Então, mesmo que não preencheu toda a página, coloque em outra, copie essa mesma, essa folha, né, você pode, já habilita a edição aqui para mostrar para vocês. Habilitando a edição, quando você for imprimir, você vê qual a página que está, eu sei que ela está na, deixa eu ver, terceira, quarta, é na quarta. Se não tiver mais páginas, você só copia e cola, você pode copiar, ou tirar print, ou então, quando for imprimir, clicar em Ctrl P e coloca aqui, página 4 e vai só ela. Então, você vai imprimir três vias para colocar, por exemplo, março, abril e maio. É basicamente isso, é bem tranquilo. Colocar as assinaturas também, a sua, supervisor de campo e acadêmico, com os devidos carimbos e assinaturas, em seguida, a ficha de avaliação. Eu já ia esquecendo do que você deve descrever nas atividades realizadas, mas aí você vai falar sobre os principais assuntos. Aqui, diferente de outros estágios que eu explico, não tem o plano de trabalho para ser seguido. Aqui, você realmente tem que falar o que aconteceu. Então, primeira atividade, apresentação do espaço e das regras e ética da instituição. Você vai falando realmente coisas que foram acontecendo ali. E a data de horário, ou melhor, os horários, com a data, se houve falta, se não houve falta, e a assinatura do responsável, que quem assina aqui é o supervisor de campo aqui, porque ele vai estar te acompanhando. E aqui embaixo, tanto do supervisor de campo, quanto do supervisor acadêmico, e a assinatura do estagiário. Total de horas realizadas também, você vai colocar aqui, sim, mas eu só fiz 40 horas, eu coloco 40 horas. Na planota, ficha de abril, fiz 30, coloca 30, e é dessa forma. Em seguida, a ficha de avaliação de estágio. Nessa ficha de avaliação de estágio, você vai colocar o nome do aluno, ser o seu nome, período da realização do estágio, colocar a data de início e final, semestre letivo. Identificador do local de estágio, o nome do completo, na identificação do local de estágio, o nome da instituição, supervisor de campo, o CRES, supervisor acadêmico, e o CRES também, o registro. E aqui, quem avalia seria o supervisor de campo, que aqui, conhecimento sobre o usuário, conhecimentos adquiridos do estágio, o processo de aprendizagem do serviço social. Eu acho que aqui ele divide algumas partes, tanto para o supervisor de campo, quanto para o acadêmico. Aí, aqui, as considerações finais do supervisor de campo, sobre o seu estágio, que foi realizado. Aqui, sobre o supervisor acadêmico. E aqui, seria a sua, as suas considerações, o que você achou desse estágio, o que isso contribuiu, para a sua formação profissional, porque tem aquela experiência, que é totalmente diferente. Eu mesmo tive o prazer de trabalhar num CRES, em um CRES da minha cidade, e eu pude ver que era totalmente diferente daquilo que eu desenvolvi em trabalhos. Eu não tinha noção de como era tão importante o trabalho da assistência social. E é uma coisa que eu tenho uma admiração muito grande. Eu tenho ali colegas que fizeram, ou melhor, que atuaram, e que atuam até hoje, e eu vejo que é algo admirável. Para você custar serviço social, você tem que ter vontade, aptidão, e ter muita coragem, porque é desafiador. O dia a dia de um assistente social é algo muito desafiador. E é isso, né? Eu tenho uma admiração enorme para quem faz o curso, para quem ama, o que está fazendo, porque realmente tem que haver muito amor, é uma entrega muito grande. Estou falando aqui de coração, quase chorando, mas é porque eu admiro muito a profissão do assistente social. Aí, voltando aqui, meu dia encheu de lágrimas, mas você vai colocar a data, no caso, a data que foi realizada, foi preenchida, essa ficha, com a sua assinatura, supervisor de campo, e supervisor acadêmico. Em seguida, tem as observações importantes, que eles falam aqui sobre todos os trabalhos de estágio, são individuais, e aqui tem mais de um aluno no campo de estágio. Aqui são as regras totais. É importante vocês lerem para entender o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Ele está falando aqui que a folha de frequência deve apresentar a totalização da soma da carga horária realizada. Nunca inferiu a 150 horas, porque é o total de estágio. Ou seja, aquelas fichas de acompanhamento, mesmo contando março, abril e maio, elas não podem ultrapassar a 150 horas, e elas não podem, no seu total, mesmo que tenha 40 horas em uma, 30 em outra, sei lá, 80 em outra, não pode ultrapassar e nem ser menos que 150. nunca superior a 6 horas por dia, porque isso aqui já é uma lei de estágio. Qualquer estágio, se você faz remunerado ou não remunerado, você não pode ultrapassar, principalmente nos dois. Tem gente que faz, eu sei que fazem pelo CEE, por outras instituições de estágio, e que acabam tendo divergência por fazer obrigatório e não obrigatório. Mas nesse caso é não ultrapassar 6 horas por dia. Aqui também informa, se houver intervalo nos dias de estágio, por exemplo, das 12 às 2, deve ser mencionado no anexo, criando mais duas colunas. Porque esse aqui já seria um horário de, digamos assim, é um período de almoço, é um horário ali que não funciona em algumas instituições, pelo menos onde eu trabalhava também era assim. Então, finalizo o expediente meio-dia e retorno às duas e tem que ter um intervalo. Então, eu não posso colocar lá que eu entrei 8 até as 2 da tarde. Não, é de 8 às 12, desculpa, é de 8 às 12 e de 2 às 4, por exemplo. Todos os documentos pedagógicos deverão ser obrigatoriamente constar as mesmas datas e vigência do estágio. Então, algo muito importante. O que vocês colocaram naquela tabela de horários que vai ser gerada, como eu mostrei lá no ambiente, que vai ser gerada a documentação, tem que estar aqui de acordo, tá, com a ficha de acompanhamento também. Vamos descer, vou mostrar para vocês. Pronto, já está tudo ok. Então, a documentação basicamente é essa, tá, espero que vocês tenham entendido sobre a documentação. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é porque eu quis reunir todas as informações possíveis aqui, certo? Agora a gente vai adentrar na parte do relatório, né, a outra, a outra parte aqui muito importante. Deixa eu fechar esse. Pessoal, realizando aqui o download de modelo de estágio, eu vi que não tem estrutura para você montar, montar, no caso, o seu relatório, né, então vocês podem solicitar o tutor ou tutora de vocês do ambiente, ou eu também vou deixar um modelo que, eu vou deixar um modelo aqui para vocês de estruturas antigas, mas assim, eu não sei se houve alguma atualização, eu acredito que não, né, mas eu vou deixar disponível para vocês estruturarem o seu relatório de estágio, porque aqui só tem uma orientação mínima. Acredito que eles devem ter esquecido, né, mas vocês podem perguntar o polo, ou então mandar mensagem diretamente aqui no ícone de mensagem no seu ambiente para o tutor ou o tutor à distância, tá? Então aqui, ó, eles explicam como deve ser feito, orientação para a elaboração da produção textual avaliativa do estágio de serviço social 1, coordenador do curso, tudo mais. Eu vou pegar, para ficar mais fácil para vocês, eu vou abrir uma estrutura para mostrar como vocês devem preencher, tá? Ou melhor, eu vou explicar aqui e deixar a estrutura no link, aqui na descrição, para que vocês possam montar o seu trabalho. Esse primeiro estágio, eu sempre falo que o primeiro estágio é a caracterização, é a apresentação, o segundo se trata mais sobre a execução de um projeto e o terceiro, a avaliação. Esse primeiro aqui, ele fala as etapas que você deve desenvolver, né? O aluno deverá utilizar o roteiro abaixo para a sua produção. Contextualização histórica da instituição em que está estagiando. A identificação da instituição nesse momento, você poderá contextualizar a instituição historicamente, ou seja, traçar a história e detectar suas determinações. Falar da instituição de acordo com a sua observação direta ou através de outros documentos. É necessário ter informações, até porque esse primeiro estágio vai ter que descrever a instituição específica, né? Da data de fundação, como foi, o espaço, o endereço, todas essas informações são necessais. Então, até em documentos antigos, vocês podem buscar mais informações para poder complementar. Vocês terão que falar sobre a sua fundação, como eu informei, o endereço, a quantidade de salas, a toda descrição do espaço, os serviços ofertados, né? E aqui fala, estrutura organizacional, buscar, responder em forma de texto aos questionamentos. Quem são os gestores atuais? Vocês irão falar sobre a secretária de assistência, secretária ou secretário geral da assistência social, depois fala sobre o coordenador desse espaço, né? Qual a finalidade da instituição? Se você vai falar sobre o CRAS, você deve citar quais são os serviços ofertados e quais são os seus principais objetivos no atendimento do usuário, né? Sua missão. Aí, no caso, o CRAS seria na proteção da família, contra, no caso, para evitar as questões de vulnerabilidade, trabalhar em cima de grupos de convivência, né? Para pessoas idosas, adolescentes, atividades que são realizadas, atividades também dentro do espaço. e eu sei que vai mudando de acordo com o Estado, com o município, com o tamanho, né? Desse, no caso, desse CRAS, de cada localidade, mas vocês vão citando sobre isso. A região e município, falar também sobre o município e, por exemplo, a aproximação, assim, da quantidade de habitantes, poderá apresentar, inclusive, o organograma da instituição se eu ver. Poderá contemplar também estatutos, regulamentos, descrição de cargos e política geral. ou seja, vocês irão falar também o que rege os estatutos que regem o CRAS, como, por exemplo, o regulamento, quais são as regras principais, a descrição dos cargos. Então, dentro do CRAS, quais são os cargos? Aí tem a coordenação, vai ter ali a parte dos motoristas, assistente social, equipe de atendimento psicossocial, que seria psicólogos, assistentes sociais, aí você coloca também recepção, ou secretaria, mas eu acho que é mais fácil a recepção, né? Se enquadraria é melhor. Recepção, pedagogos, porque sim, os pedagogos também ficam aí surpresa, né? Até ter esse primeiro contato, mas os pedagogos também atuam, juntamente, podem atuar com a equipe do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Tem que ter profissionais para atuar, principalmente com crianças. Diz que existe a pedagogia fora dos espaços escolares, né? A atuação dentro do mercado de trabalho é expansivo. Então, eu fiquei muito surpresa ao ver que teria essa possibilidade. Aí vocês irão descrever tudo, tudo, absolutamente tudo. Natureza dos programas e projetos, abordar quais são os objetivos, diretrizes e finalidades organizacionais da instituição. Ou seja, eu vou falar novamente os objetivos para quem ela atende, para quem ela é necessária, quais são os benefícios ofertados, auxílio, tinham os benefícios eventuais, como cesta básica, auxílio natalidade, Dage, solicitação de Dage. Tem uns que não entram, porque tem os, enfim, políticas, outras políticas que estão envolvidas. Tem também o vínculo com as outras, a rede da assistência social que oferece essas políticas públicas. Tem ali o conselho tutelar que está vinculado, o CREAS, tem o posto de cadastro único, entre outros. e também tem as outras políticas públicas que seria Secretaria de Saúde, seria CAPS, enfim, outras secretarias do município ali. Secretaria de Transporte, enfim, tudo relacionado. Vocês irão citar outra coisa, política social, poderá contemplar seu relatório, a caracterização sócio-institucional com os quais a instituição, o campo de estágio está articulada, quais são os programas desenvolvidos, suas principais atividades, que foi o que a gente citou também, recursos financeiros, descreva quais são as fontes de recursos da instituição, campo de estágio, seus parceiros e apoiadores. Então, vocês irão citar, no caso, a verba, por exemplo, é municipal, cita a verba que vem para o município, enfim, vocês podem até informar na prefeitura, com a secretária, o secretário de assistência social, o secretário-geral, e descrever aqui, âmbito institucional, caracterização da população, quem são as pessoas que utilizam o serviço dessa instituição, campo de estágio, faixa etária, sexo ou outra, vocês irão colocar, lá também a oferta o BPC, aquela questão do atendimento para BPC, então, vocês irão colocar, por exemplo, atende pessoas portadoras de alguma deficiência, vocês irão colocar a faixa etária principal de atendimento, processo decisório, como acontecem as tomadas de decisões na instituição, ou conselho, ou serviço, tendo em mente quais os atores envolvidos e quais as rotinas nas tomadas de decisões, lembre-se que é subjetivo dessa análise, ou seja, na tomada de decisão, por exemplo, do CRAS, quando só envolve o CRAS, aí tem a ligação direta com a secretaria de assistência social, mas quando tem outros serviços das políticas sociais ali envolvidas, como conselho tutelar, enfim, não pode tomar nenhum tipo de decisão sem antes reunir com todas as outras equipes da rede para tentar tomar uma decisão quanto àquilo. E tem notificações judiciais também que tem que ser resolvido, então você vai citar sobre isso. Relação, demanda, cobertura e atendimento. Aqui são dados bem, eu não sei se todos os CRAS terão isso, porque, enfim, mas tem como ter uma base, relação de demanda, quantos atendimentos poderiam ter por dia, mensal, semanal, mensal, anual, vocês irão falar, e o serviço social na instituição, como é realizado? Existe uma ordem? Quais são esses serviços? Vocês irão citar. Cotidiano do serviço profissional, descreva os programas, projetos e ações que são desenvolvidos pelo serviço social. Aqui eu não sei se eles estão se referindo ao serviço social como todo, ou seria somente do CRAS, por exemplo, que é o que eu estou citando, mas vamos imaginar que fosse só do CRAS. Vamos citar aqui os programas existentes, tem o PAIF, tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, enfim, tem outros serviços também que dá para descrever, projetos e ações que são desenvolvidos pelo serviço social. Existem os projetos, projetos, não estou me lembrando, mas ações, por exemplo, tem aquelas ações do dia das mães, do dia das crianças, para referenciar essas pessoas em uma data tão importante. Então, existe todo um contexto ali. Relação profissional de trabalho com os demais atores institucionais, a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade na prática profissional do assistente social ou se não existe tal relação. Isso aqui também está conectado, como eu falei para vocês, com os agentes das políticas públicas, políticas sociais e as outras políticas. Então, tanto aqui que você vai citar novamente sobre a Secretaria de Assistência, seria CRAS, que CRAS e CRAS vão sempre em conjunto, tem o posto de cadastro único, vocês irão falar toda essa relação e também com as demais, porque às vezes é um serviço que tem que encaminhar um relatório, tem que encaminhar um ofício, melhor, são relatórios, relatório social, relatório técnico para outros serviços para que consiga ter a solução daquelas situações que foram encaminhadas. Dimensão ético-política, relaciona o exercício profissional e o projeto ético-político profissional. Então, o exercício profissional do assistente social, vocês podem ver até no código de ética, e o projeto ético-político profissional, por exemplo, carga horária, edicemanal, enfim, vocês irão detalhando sobre isso, sobre a ação do profissional do serviço social. Bom, aqui são os dados que o trabalho deve vir acompanhado de capa, folha de rosto, deve constar o nome do aluno, título, exemplo, caracterização socio-institucional. Eu vou deixar o modelo para vocês, eu vou deixar o modelo para vocês na descrição do vídeo, a estrutura vazia que vocês irão preencher para ficar mais fácil. Então, no vídeo no canal aqui, se você entrar, por exemplo, na primeira, na página inicial do canal, vai ter vídeos que falam sobre como fazer um portfólio acadêmico parte final, parte 2. Nesse vídeo tem tudo, absolutamente tudo, e não mudou quase nada das regras, né? Então, assim, é uma coisa que você pode fazer tranquila. Lembrando que as regras principais da parte textual, principalmente, é você colocar o texto em Arial 12, ou pode ser times também, Arial 12, espaçamento da primeira linha, 1,25, espaçamento entre linhas, 1,5. É só isso. Se adicionar citações, também tem esse vídeo que é muito interessante aqui no canal, e que eu oriento muito a vocês estudarem sobre, e lembrando que a descrição, novamente, vai ter lá o modelo para vocês montarem a estrutura do seu relatório. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, que é muito importante para mim, e falar sobre assistência social, sobre o serviço social, é de grande relevância, porque, enfim, eu admiro muito o trabalho desses profissionais. E é isso, tá? Logo mais também teremos vídeos sobre o TCC1 de serviço social. Então, aguardem, que logo, logo, estaremos com esse vídeo aqui. Um beijo, e fiquem todos com Deus.